E o 100% motor está aqui no stand da Toyota e vamos falar com o Anderson. Tudo bem, Anderson? Tudo bem, Reis. Poxa, que prazer ter você aqui, viu? O prazer é todo nosso e poder ter essa oportunidade de apresentar pra você mais um lançamento da Toyota aqui pro Salão de São Paulo de 2018. A Hilux Gaso Racing Sport. Ok. Antes de falar até do carro propriamente dito, o Gaso Racing é a área de motor sport da Toyota, que foi criado em 2015 a pedido até do nosso próprio CEO, o senhor Akil Toyoda, que ele queria trazer a questão da emoção que você consegue, através das pistas, das corridas, desenvolver novas tecnologias de velocidade, de off-road e você, através desse desenvolvimento, via esses campeonatos como o WRC, Campeonato Mundial de Endurance, o Dakar, trazer para nossos carros de linha. Então essa aqui, nós estamos lançando a marca Gaso Racing, como eu comentei, que é a marca de motor sport da Toyota no Salão. E a primeira aplicação que a gente tem é o veículo que está aqui a minhas costas, que é a Hilux Gaso Racing Sport. Ela é baseada na nossa versão topo de linha, a versão FR-X, motorização diesel. Ela tem várias mudanças cosméticas, que eu já vou estar comentando. Ok. E uma mudança fundamental, que é em termos mecânicos, que é a suspensão. Então a Hilux já tem uma suspensão bastante robusta e nessa versão Gaso Racing Sport, ela foi feita com uma calibração para ficar ainda mais ajustada para situações de off-road, estrada de terra, cascalhos, buracos. E além dessa mudança, vamos dizer, mecânica do carro, você tem aí alguns equipamentos exteriores de diferenciação. Então você tem, por exemplo, uma grade específica para esse veículo, onde a gente conseguiu a autorização que você está usando, de vez de você usar o logo das elipses da Toyota, você passa a usar o logo com as letras em caixa alta corrida. Isso é bem legal, remete aí ao início da Toyota, né, que ela está completando 60 anos de Brasil, com o Toyota Bandeirantes. Porque você tinha o Toyota na grade com letra caixa alta corrida. Então nesse carro aqui, como vocês estão vendo aí na imagem, ele traz isso. E além disso, ele traz aí as grafias, tanto no capô quanto os laterais. Ele traz o estribo lateral diferenciado. Ele tem o Santo Antônio também personalizado Hilux. E dentro do interior, né, o banco de couro preto, ele agrega aí os assentos no encosto de cabeça bordados com o símbolo Gaso Racing Sport. Tem algumas costuras e alguns acabamentos em vermelho no painel de instrumentos, tá? E acho que deixei a cereja do bolo para o final. Você vai ter aqui na área da alavanca de câmbio, aqui no console central, você vai ter uma placa, porque essa é uma série limitada a 420 unidades. Então, né, então eles vão ter numerados conforme a gente vai estar vendendo. E até a nossa curiosidade para saber quem vai ser o primeiro cliente a ter o número lá 001 da nossa Hilux Gaso Racing Sport. Ok. Nós queremos primeiramente parabenizar a Toyota, porque está sempre inovando, né? E a Toyota também contribuiu muito para o nosso país, para o engrandecimento no passado e continua contribuindo até hoje, né? E nós sempre estamos surpresos com essas inovações que a Toyota faz, tanto na área tecnológica quanto na área esportiva. Tá ok? Obrigado, Raiz. Obrigado pela oportunidade e convido vocês a visitarem o stand nosso da Toyota. Ok. Obrigado. Venham para cá, hein? Salão do Automóvel 2018. Visitem aqui o stand da Toyota que está show!